E aí, bom, eu vou fazer a primeira pergunta, então. Vai, bada, sua, sua. Vitão, depois, aí esse ano agora de 2023, aí você tem muitos projetos, aí tanto a música, você falou aqui sobre teatro, falou sobre novela, tal. Qual é o seu foco agora a partir de 2023? Música, finalizar o lançamento do meu álbum, que por sinal foi lançado só, tipo, a maior parte dele nem é lançada ainda. Foi lançado o primeiro ato, com seis músicas, e aí vai vir o próximo com seis também, e o outro com sete. Tudo gravado já? Tudo gravado já, tudo prontinho já. Como vocês, os cantores, eles se antecipam, né, nos projetos? Ah, tem que ser, porque se a gente for... Impressionante. Mano, na verdade, assim, dá uma grande vontade, sempre quando eu faço músicas novas, o Pedro Dash, meu grande irmão, produtor, um grande idealizador, sócio meu também, de tudo nas ideias do começo da minha carreira, de grande parte, assim, da minha carreira, de uma parte muito brilhante da minha carreira, sempre me falou muito isso, tipo, pô, que eu, né, eu sempre mudava de planejamento, queria mudar o planejamento de última hora que a gente tinha planejado das músicas, porque sempre fazia uma música no dia, né, nós ia pro estúdio, pá, fazia som, saia do estúdio empolgadaço com a música, tipo, mano, vamos lançar essa música próxima agora? Já, foda-se, vai, pá, quero me lançar, pá. E aí, tipo, não é bem assim, né, tipo assim, o legal é a gente conseguir estudar o que a gente tem de repertório feito de música, né, não lançado, e pensar, pô, o que faz sentido, tal, de lançar agora, agora, nesse período, nesse disco tal, nesse EP tal, ou como single, tipo, existe, isso sempre existiu, né, a estratégia de lançamento, de como lançar um artista, como fazer a estratégia de lançamento e fazer aquilo numa ordem, envelopado, de uma forma que faça sentido pra tudo, pro mercado e que a história seja contada, né, com início, meio e fim, que tudo faça sentido, assim, nem sempre faz, né, tipo, mas acho que, assim, nem sempre faz na cabeça das pessoas, talvez, que estão recebendo, mas acho que, pra quem tá fazendo, na maior parte das vezes faz, e pra mim, eu busco, tipo, ir por um caminho que sempre faça sentido, pra mim, ideologicamente, artisticamente, que sejam coisas que eu escuto e me emocionam ouvindo, sabe, que eu falo, pô, mano, isso aqui é muito verdadeiro meu, isso aqui é o que eu quero dizer pras pessoas, tá ligado? Mas você é muito artista, né, Vitão? Porque você, assim, tem várias referências... Não, ele é mesmo, porque tem muita referência... Não, é artista de cabeça, de cabeça, porque você é muito musical, conhece muita referência bacana das antigas... Sim, obrigado, amiga, obrigado. E também, assim, acho que também na... Buscou também ser artista em outros setores também, né? Na atuação, na moda... E isso, você acha que faz mais diferença no seu trabalho, né? Dá pra perceber em você, assim. Faz, com certeza faz, porque... É como a gente falou do Dança dos Famosos, por exemplo, foi uma das experiências que mais me mudou como artista em tudo, assim. Aqui na entrevista, no palco, fazendo música, foi uma experiência que, tipo... Foi como se fosse um treinamento de teatro, porque é, né? Porque tem muito ensaio e é muito interpretativo, você faz vários personagens, vários figurinos, vários estilos de dança. Carões, fazendo carão, né? Exatamente, e tá, tipo, na TV aberta, né? Ao vivo, né? Um dos programas de mais audiência, ao vivão. Nosso programa foi só o último, a final foi ao vivo. Não, mas é ao vivo, mas é ao vivo, assim. Mas é, não é ao vivo, mas é ao vivo, porque é um takeão ali e valeu, tá dizendo. Dá pra falar, para, vamos fazer de novo. É, não, exatamente, não tem essa. Então, tipo, foi uma parada que me tirou muito de uma zona de conforto minha. Imagino. E, tipo, levou para outro lugar, que até depois disso eu comecei a abrir muito a mente para outras coisas mesmo, assim, como artista. E me vestir, tipo, assim, buscar ser mais sensitivo também na minha estética também, tá ligado? Ah, que legal. E passar mais tudo que eu quero passar na roupa também, na cabelo, na cara, na maquiagem, no jeito de se portar na fala, tá ligado? No gesto corporal, no palco, me mudou muito de todas as formas. Então, acho que tudo isso faz parte, assim, da nossa construção.